Bom dia minha rapaziada que acompanha o nosso canal, bom dia, boa tarde ou boa noite né Eu não sei a hora que você tá ligado no nosso canal Mas a gente tá passando aqui no sertão pra fazer mais um programa diário, mais um vídeo Desde já seja muito bem-vindo Não se inscreva de se inscrever e ativar o sininho né, pra não perder nenhuma notificação A gente já tá aqui no sertão pra fazer mais um vídeo Pra estar mostrando algumas curiosidades aqui do sertão né Tô aqui numa velha roça de palma que acabou morrendo devido a seca, quando teve a seca né Foi obrigado a cortar até na raiz pra não deixar os bichos morrer de fome E é isso aí galera, aqui tá a cerquinha de canela de velho Uma roça aí que vai vir a Cearada né, pra plantar mais palma ou capim né Eu tô aqui no sertão, aqui na propriedade aqui Mostrando aqui, aqui tá uma velha cerca Amarrada de arame A estaquinha já tá velha né Aí ó Feita Com sete fios de arame Aqui é o suficiente né, que aqui não tem gado Se tivesse gado era nove, oito, dez fios de arame Mas eu tô aqui passando aqui Pra falar do sertão Mostrar algumas curiosidades né As paisagens principalmente Aqui do sertão Tô chegando aqui num pé de Que a gente conhece como araticum né Araticum, isso mesmo Araticum do sertão Que é esse rapazinho aí ó Coloca uma fruta que é muito boa Muito saborosa né Ele é nativo, não é plantado É nativo próprio da caatinga né Tem essas raízes Aqui essas raízes O pessoal diz que Cobra venenosa mordeu criação Mordeu cachorro É só vir ter um pedaço da raiz E dar pro animal que ele Venha a ser curado Ou seja É um antídoto E aí Será que essa informação Procede mesmo Sim ou não Aqui funciona Eu já Se eu sou prova vivo Aqui funciona Cachorro mesmo Quando a cobra Venenosa morde né Só vem tirar um pedaço da raiz E E ele vem a ser curado né Mas tem que ser rápido Aligeiro mesmo E aqui ó É o pé de araticum aqui Que a gente tem aqui no sertão né Que coloca uma fruta muito boa Não é tema da fruta Mas quando for tema da fruta Eu vou mostrar aqui pra vocês O tronco dele é tipo cinzentado Não é Diferente dos outros né É um tronco acinzentado né Aqui No pezinho de araticum Esse Que é o pé de araticum nativo Da caatinga Não é plantado Plantado somente por Deus né É isso aí O pé de araticum do sertão Que Segundo os mais velhos É usado como antídoto né Cobra mordeu O bicho né Você vem aí E tira um pedaço da raiz E ele vem A ser curado Beleza Estamos já Aqui numa parte Do sertão Aqui né Dentro da propriedade Aqui tem mais um pézinho De araticum Esse é novo Tem muitos por aqui Tem muitos Devido a semente né Aqui tem um que é mais grande ainda Olha lá Esse é o pé de araticum também Devido a sementes aí É Ele vem a se espalhar rápido Porque tem a fruta Tem a semente né Aí sem dúvida Ele se espalha bem rápido Aqui tá uma cerquinha De madeira Já tá toda podre Tem 15 anos Essa cerquinha Mais ou menos Já tá toda caindo Tem que refazer Né Já virou lenha Como diz a história Aqui tá uma florzinha Flor da jitirana Cheirosa que sou É o canal do sertão Que eu tenho aqui Trazendo as curiosidades Aqui do sertão Que tá a vertente A levada aqui Raiputank Lá Né Que eu já mostrei ele aí No vídeo E é isso aí Minha galera Obrigado por eu tá assistindo Por tá Interagindo né A gente fica muito feliz Muito contente E o sol tá bem quente hoje Tá muito quente Tá frio Agora tá esquentando Deve ser pra vir algum Preparo de chuva Tomara né Deus queira Obrigado galera Por estar com a gente Né A gente vai chegar no final De mais um vídeo Né Das mancambilha Vamos chegar no final De mais um vídeo Aqui pro canal Obrigado aí Pézinho de babosa Aqui Babosa aí Tão chegando a final De mais um Vídeo né É que vai sair Mais belíssima De Aqui é um pé De mandacaru De tiraná Tomou de conta Aí fez uma casa É um pé de mandacaru Impressante né E aqui é o pé De juazeiro Juazeiro é a árvore Que predomina aqui No sertão É o símbolo do sertão É o juazeiro né Muitos cantores Já relataram aí Nas suas músicas O pé de juazeiro Olha o tamanho dele aí Ó Então é isso aí galera Obrigado aí Por ter assistido Nosso vídeo Vamos chegar no final De mais um vídeo Muito obrigado Forte abraço aí Todos fiquem com Deus Todos fiquem com Deus Tchau 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 Tchau